Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida. Sou Yo-Kai. Essa câmera tá um pouco torta. A Lynn tá pulando aqui, então ela tortou a câmera. Ela também tá tentando com o meu microfone. E ela vai pular em mim e começar a me arranhar e me morder daqui a pouco. Já pula. Já arranhou. Ela gosta de arranhar. Eu tô sem a blusa agora, vou me ferrar. Eu não quero tirar ela do quarto porque ela vai conseguir arrombar a porta. Ela sabe arrombar. A porta não é aquelas fechadas de madeira. E a porta sanfonada, ela já arromba. Ela fica arranhando até arrombar. Então, eu não sei. Vou tentar não sofrer enquanto ela me arranha e morde. E se ela pular na minha mesa, eu tiro ela da mesa. Voltando aqui, então. Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida. Essa é uma AF de Afrosmo Filosófico de Star Wars, do Clone Wars, episódio 17. Quinta temporada, episódio 17. E vou mostrar pra vocês a frase do dia. E tomara que a gata fique quieta. Pra gente comentar junto, tá? Vou gravar na tela aqui pra vocês. Fazer essa aqui, ó. Sometimes. Sometimes, às vezes. Even the smallest. Smallest. Doubt. Dúvida. Unshake the greatest. Retest. Retest. Nossa, eu não sei de inglês, não é uma merda. Retest. 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 Eu não sei. Retest believe. Então, às vezes, a menor dúvida pode abalar, ou chocar, ou, enfim, destruir, colocar em descrédito a maior crença. O tradutor, o legenda, tirando a minha tradução escrota aqui de inglês, quer dizer, minha leitura em inglês escrota, ele traduziu assim mesmo. Às vezes, a menor das dúvidas pode abalar a maior das certezas. Eu gosto da tradução dele. Eu gosto. É muito sucinta, é correta, é pertinente, é literal e funciona. Então, eu não vou mexer. Eu vou seguir a dele mesmo. Eu acho que é a mais da hora de se usar. Poderia ter umas avaliações ali, né? Umas interpretações. Mas eu acho que é uma frase que dá pra ser pertinente e muito conciso, por assim dizer. E sem fazer firulas na tradução. Então, firmeza. Então, indo lá. Que lê na frase pra mim mesmo, né? E pra vocês também, portabela. De vez em quando, às vezes, em certos momentos, não sempre, mas depende. Depende da circunstância, depende do contexto. Temos ali uma situação problema. Essa situação problema, ela vem como uma espécie de peso extra, uma espécie de responsabilidade ou de nova circunstância. Essa nova circunstância, ela não é uma coisa que vem pra ajudar. Ela vem pra colocar uma dificuldade. Essa dificuldade, ela gera uma complexidade. E essa complexidade, ela pode gerar o questionamento. Quando você tem uma coisa consolidada. Tipo, ah, eu sou uma pessoa que nasceu na minha família. Tem um pai e mãe normal. É meu pai e minha mãe. E se por um acaso, você descobrir que a certeza absoluta que você tem, na verdade, não é tão absoluta assim. E que você é adotado. Ou que talvez você seja adotado, né? Pode ser um talvez, né? E você pensa, nossa, mas... Será mesmo? Aí você começa, ao invés de ter certeza, a começar a olhar pros seus pais, olhar pro espelho. E perceber que você tem diferenças físicas. E você fica meio assim, encasquetado. Você pode descobrir que você é filho não do seu pai e da sua mãe, mas de um primo. De um tio. De um amigo dele. Adotado. Ou pior ainda, né? Não tem nada a ver com a família. Pode ser que seja bem diferente mesmo. Então, essa pequena dúvida, ela vai minando. E há um quebra... Não, quebra-cabeça não. Há um efeito dominó. Você quebrou uma peça, a peça derruba todo o sistema. E a sua crença, que era aquilo que te sustentava de pé. Te mantinha íntegro e, nesse caso aqui, estável. Ou, pelo menos, em paz. Ou, talvez, nem certeza em paz, mas, de um certo modo, com clareza e distinção sobre o que você conhece. Ou seja, uma certa segurança intelectual, uma segurança emocional, uma segurança existencial. Essa dúvida, esse detalhe, ele pode derrubar todo o sistema. E é realmente essa a metáfora. A metáfora é um efeito dominó. Uma peça que derruba o sistema. Outro sistema que corrompe-se ou entra em colapso devido a uma mudança sutil. Bem sutil. Ela tem que ser sutil. Então, a menor das dúvidas. O que é a menor das dúvidas? É apenas você tirar aquela carta de baralho do castelo. Tem um castelo de cartas. Você tira a carta. A menor das dúvidas é uma carta. E a metáfora é essa. A carta é essencial para manter o baralho montado, a pirâmide de cartas, em pé. Assim como um castelo de areia. Assim como uma situação muito frágil. A metáfora é essa. Você tem ali uma circunstância delicada. Um sistema muito interconectado. Onde a responsabilidade recai muito em todos os elementos que pertencem ao sistema. Todos os elementos são essenciais. Se você tira um fator, esse fator consegue abalar todo o resto. E normalmente, se ele é esse tipo de situação, onde há um baralho de cartas, tudo desmorona. Então, a sua crença como um todo é um castelo de cartas. A sua crença como um todo é um sistema de fé. De crença, assim, de acreditar que aquilo é de fato real. Acreditar que aquilo é constante. É acreditar que essa situação é segura, por assim dizer. Tem estabilidade e segurança. E a menor das dúvidas pode ser o mundo que causa em você. Por exemplo, você acredita que nunca vai ter nenhum problema na sua casa. E que você vai... Sempre seus pais e vizinhos e amigos vão estar bem. Porque é um bairro seguro, sem criminalidade, com saneamento básico. E aí, de um dia pra noite, tem um terremoto. E destrói tudo. E é uma menor dúvida. Não é a menor dúvida. É um terremoto mesmo. É uma dúvida grande. Mas aquela certeza, ela é muito frágil nesse sentido. Se você pega uma coisa mais sutil. Ah, não foi um terremoto que matou todo mundo. Foi a Covid. É um pouco mais sutil. Ah, não foi a Covid. Foi o crime organizado devido a um político ser eleito. Também é sutil. Um político governa, perde o controle da segurança pública. E as pessoas começam a sofrer no bairro devido a decadência social. Ou outras coisas, né? Criminalidade e tal. Ou nem a questão de você ter... Por exemplo, um dos vizinhos, ele tem uma doença. Uma doença, digamos, degenerativa. Ele surta num belo dia e ele mata todo mundo. Entendeu? Pode acontecer. O cara simplesmente sai da caixinha. Por um motivo que nem é culpa dele. Tipo assim, um câncer no cérebro. Ele fica agressivo. E esse câncer, mais a confusão, mais o delírio, mais o remédio, mais sei lá o quê. Causa nele uma dor insana. E essa dor insana faz ele ficar extremamente violento. E ele, no seu ápice de violência, mata as pessoas ao redor dele, incluindo sua família. De fato, o cara é habilidoso, não sei. Vai ver que ele é policial. Vai ver que ele tem... Não sei. Esse é o contexto. Eu tô dando um cenário. Então, não é uma dúvida aqui. É uma circunstância causal, circunstância de eventos, que destrói com o tabuleiro, né? Mas as dúvidas você pode pensar em perguntas literais, assim. Perguntas literais é, ó. A Terra é redonda. Até que a conta dê errado. E até que entra uma nova circunstância científica, uma nova descoberta, uma nova quebra de paradigma. Onde essa dúvida coloca em xeque todo o conhecimento científico. Isso acontece com frequência, tá? Ou coloca em xeque o seu conhecimento moral, que é mais fácil ainda. Tipo, acontece muito em aula de filosofia, né? Você tá ali, surfando, assim, tranquilo, nas opiniões e questionamentos. Aí, o negócio, sem querer, ele alfineta seu calo. Alfineta mesmo. Tipo assim. Aí você se toca com insight. Tem uma ideia. E fala, puta que pariu. Se eu pensar nesse ângulo, tudo que eu acredito pode desmoronar. É apenas um argumento. Um argumento da dúvida hiperbólica, cartesiana, que coloca tudo que é material em dúvida. Tudo que é sólido em dúvida. Tudo que é densidade, é terrena e física como uma questão. E você é muito afeiçoado às ciências rígidas. E você vê o argumento do cara, começa a pensar. E aí você começa a ficar cabisbaixo. Você começa a ser afetado. E quando você vê, sem querer, você entra em depressão. Sua realidade desmorona. E a sua crença, que era toda uma estrutura psicológica, uma estrutura intelectual, que você defendia, unhas e dentes, simplesmente vira pó. Pode virar pó. Do dia pra noite. De uma hora pra outra. Assim como a morte é muito aleatória e constante, né? Uma coisa, um evento, uma catástrofe natural. A perda da fé, a perda da moral, a perda dos pilares da sua identidade. Ou dos pilares intelectuais, ou dos pilares de crença. Eles são frágeis. A grande maioria das vezes a gente tá sempre tapando o sol com a peneira. E mentindo, ou virando as costas, ou negando. Ou fingindo que não aconteceu nada. E seguindo em frente, como se tivesse tudo bem. Esse é o normal. Porque as dúvidas são simplesmente ignoradas. Por que elas são ignoradas? Porque se elas fossem analisadas, aceitas e refletidas, entrariam um puta num problema. E você não quer entrar num puta do problema. Você quer ser uma pessoa estável. Uma pessoa controlada. Uma pessoa feliz. E o preço que você paga é ignorância. Ou o preço que você paga é negação. E essas dúvidas, elas são inadequadas. E é por isso que a filosofia é uma área tóxica. Por assim dizer. Ela é tóxica porque ela quebra muitas verdades. Ela questiona o que ela não deveria inicialmente questionar. Ela coloca em questão coisas que doem. Ou sistemas que não são perfeitos. Ela coloca em debate. E debater é abandonar território. Ou pelo menos buscar novos ângulos. Novas fronteiras. Novas flexibilidades no território. E esse às vezes da frase, que é às vezes, é na verdade uma constante. Só que ele é às vezes porque na maior parte do tempo, às vezes ele é... A gente evita, né? Como eu falei, a gente nega. Então às vezes a gente não consegue negar. Às vezes a gente fica na real. Às vezes a gente fica paralisado. Às vezes a gente aceita uma crítica. Às vezes a gente aceita um argumento ou outro. Então isso às vezes quer dizer que a gente constantemente está se protegendo. Só que de vez em quando esquece. E quando esquece, tudo meio que entra em colapso. Entra em nova reformulação. A gente pode entrar em grandes problemas existenciais. Sinceramente existenciais por causa disso. Eu constantemente não vivo no às vezes. Eu vivo constantemente tendo dúvidas e constantemente desmoronando as minhas crenças. Logicamente eu mantenho algumas estúpidas. Eu não consigo questionar 100%. Outras eu mantenho apenas como suporte para a metodologia de pensamento. Mas o às vezes da frase eu uso na constantemente. É o contrário. Constantemente eu estou em dúvida. Às vezes eu paro de duvidar. E nisso eu estou abalado o tempo inteiro. E às vezes as minhas crenças viram crenças. Eu inverto, na verdade. Eu acho divertido, mas é cansativo. Pra caramba. E na verdade você se aliena lentamente. Eu já falei várias vezes. Você não consegue manter uma crítica constante. Você fica preso a rotinas. E preso a entendimentos. E preso a linguagens e conceitos. E a tradições e outras coisas. Que te mantém numa espécie de anestesia. Anestesia existencial. Literalmente anestesia existencial. No fim das contas você meio que ok. Aceita a anestesia. Empurra a pá debaixo do tapete. E busca. No caso eu tento constantemente estar em crise. Mas a maioria das pessoas. Eu não sei se a maioria. Estou já falando uma teoria aqui. Uma abstração matemática. De probabilística. De quantidades aleatórias aqui. Que eu nem sei se a porcentagem é essa. Mas eu diria que a maioria das pessoas. Tendem mais. A ficar no às vezes. Questionar. Às vezes se abalar. Às vezes deixar a crença dissolver. Em vez de constantemente. Incentivar. Incentivar mesmo. Agir para que a crença dissolva. Para que a crença destrua-se. Ela desmorone. Eu tento fazer ela se desmoronar o tempo inteiro. E eu faço isso com as pessoas. Ao redor. E é um problema. Porque não é a ideia de machucar as pessoas. Mas as pessoas se machucam. Quando interagem com pessoas. Que desmoronam a verdade delas. Faz parte da área de filosofia. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Para você não ser um completo idiota. Ou muito agressivo. Enfim. Pessoa inadequada. Em situação inadequada. Que machuca pessoas sem querer. Ou por querer. Mas é isso. Essa foi a frase de Tar Wars. Episódio 17. Da quinta temporada. Animação. Muito interessante. Muito interessante. A linha ficou quieta. Não sei porquê. A hora de me morder. Deu um rolêzinho. E bom. Ela está ficando mais calma agora. Na puberdade. Eu acho. Sei lá. E. Tá bem. Enfim. Vamos ver. Acontece. Obrigado pela presença pessoas. E até a próxima. De anime. O próximo aforismo. Por exemplo. Provavelmente. Quase certeza de anime. Certeza que é de anime. Depois eu volto com o de Star Wars. Então é isso aí. Grato mesmo. E falows. E realmente é diferente. Du évio.